Maia e Mary Uau! Eu tenho uma ideia! Formigas constroem de um em um pra lá, pra lá Formigas constroem de um em um pra lá, pra lá Elas constroem sim para a garotinha desafio terminar Mais balões vão parar de baixo pro chão Pra sair da linha, bom, bom, bom Formigas constroem de dois em dois pra lá, pra lá Formigas constroem de dois em dois pra lá, pra lá Elas constroem sabe quem? A irmã quer fazer também? Mais balões vão parar de baixo pro chão Pra sair da linha, bom, bom, bom Formigas constroem de três em três pra lá, pra lá Formigas constroem de três em três pra lá, pra lá Elas constroem de três em três A mamandista ajuda vocês Mais balões vão parar de baixo pro chão Pra sair da linha, bom, bom, bom Formigas constroem de quatro em quatro pra lá, pra lá Formigas constroem de quatro em quatro pra lá, pra lá Elas constroem e é demais, papai ajuda mais e mais E balões não vão pra de baixo pro chão Ganha a mão se cantar uma sim, sim, sim Hurray!